Fala galera, aqui é o Deu Soliveiro e hoje eu tenho uma ótima notícia pra vocês. Sim, filhão, a Konami acabou de avisar a data de lançamento do PES 2018 oficial, cara. Sim, vocês estavam ansiosos demais pra saber aí quando será a data de lançamento do game e agora nós já temos uma data oficial. É, cara, o game vai chegar em novembro e como eu falei com vocês, cara, o jogo vai ser atualizado. Cara, eu acertei, eu fui mítico demais, foi uma mitagem foda. Então merece like demais, cara, merece muito like mesmo. Aqui você tá falando aqui, atualização do PES 2018 será lançada em novembro. Atualize seu time para a nova temporada. Como já havia falado com vocês, o game seria atualizado porque não seria interessante pra eles lançarem um novo game e deixar o PES lá 2017, que ninguém ia querer jogar o 2017, já que tinha o 2018. Então aqui tá falando aqui, gostaríamos de anunciar o aplicativo do PES 2017, 2018 na verdade, será lançado em novembro, junto com a atualização do 2017. O jogo vai ser top demais, tá falando que vai ter várias coisas aqui, tem como a gente abrir o site. Vamos abrir aqui pra vocês verem mesmo quais as mudanças que tem. E aí, estão ansiosos? E lembrando também que vai ter mudança sim no jogo, cara. Vai ter mudança no menu, eles falaram que vão mudar a característica do jogo. Então tá aqui, PES 2018, update is comic, é, update em breve, cara. Ok, então tá falando aqui, atualização do PES será lançada em novembro. Atualize seu time para 2018. Aqui nós temos uns detalhes aqui, que se você não tem o PES 2017, você já poderá baixar o 2018. E aqui embaixo está o mais interessante. Novos recursos adicionados. Registre amigos e jogue partidas online contra eles. Foi aquilo que eu falei com vocês, que estava bloqueado lá no jogo. Agora eles vão liberar e vai ter como a gente jogar aquilo lá, cara. Você adicionar amigos e jogar contra eles. Vai ser top demais. Agora sim, o jogo tá ficando top. Porque você pode jogar contra mim. Eu posso fazer até um torneio aqui no canal do jogo, que será interessante demais. Então tá aqui, dados limites dos jogadores serão atualizados. As imagens dos jogadores também serão atualizados. Aqui também tá falando grandes melhorias também em partidas. Jogos tutoriais, o clássicos e o legal também, galera. Que tá falando aqui, que eles vão renovar também os contratos dos jogadores. Custarão metade de GP, cara. Vai ser bem melhor você pagar muito menos para atualizar o seu personagem, para poder continuar com ele. E aqui também tá falando que vai ter atualização em vários aspectos visuais do jogo. Com certeza ele vai ficar com a cara do jogo. E também a trilha sonora. Vai ficar com a cara aí do PES 2018 oficial. Aqui são perguntas que as pessoas fizeram para eles. Eles estão respondendo aqui também, cara. Tem várias coisas sobre aparência. Se você, para o Neymar, tá diferente agora no PSG. Vai ser parecido com o Neymar do PSG. O jogo vai chegar e vai ser top demais. E vocês, com certeza, vão ficar sabendo a data aqui no canal. Então, se você não é inscrito, meu. Já se inscreve e deixa like demais isso aí. Porque foi da forma que eu falei com vocês que o jogo iria atualizar para a versão em 2018. Dito e feito. E tá aí, filhão. Eu mitei. Então, mita aí deixando um like. Então, é isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo para avisar vocês que o PES 2018 vai chegar em novembro para Android e iOS. Então, é isso aí. Meu nome é o Nelson Oliveira. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Grande abraço. Fui e valeu.